Você escutou o rio? Fala aí, a gente não ia ouvir, tá vendo? Vai dia, dia, dia. Ah, sim, você vai. Vai, vai. Vai, vai. Você tá cheiva, sai guarda de manha. Eu sei quem você acertou Você acertou Eu sei quem você acertou Eu quero te ouvir 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 Para o meu bebê Só pegar a boeira Não arrelar, não arrem Administration Um dia eu decidi Que eu vou sair daqui Eu perdi ela é meu primeiro de o caixão E aí, já agora é 10, 5 aí